Oi gente, boa noite. Eu resolvi vir aqui falar com vocês. Quem me conhece, quem me acompanha sabe. Nunca fui envolvido em polêmica, nunca foi... Nunca saiu fofoca de nada sobre mim. E... Na verdade, assim, o vídeo que tá rolando aí... Quem fez esse vídeo foi o próprio Lucas, quando a gente tava junto. Estávamos bem. E assim como ele confiou, eu confiei... As pessoas que estão em casa também têm amigos, têm colegas... E pessoas que confiam que você compartilha coisas quando você tá bem. Foi isso que aconteceu. E acabaram usando de má fé e resolveram compartilhar esse vídeo antigo agora. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tô de... Tô triste. Mas eu tô de alma lavada, cabeça limpa. Porque eu sei que... Porque eu sei que tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz. Eu nunca revelei a sexualidade do Lucas. Nunca expus nada da nossa relação. A gente passou um certo período de quase seis meses juntos. Fiquei em São Paulo. Foi pra minha casa. Foi pra Curitiba. Tudo. Nunca expus nada na internet. Nada. Exclusivamente nada em respeito a ele. Em respeito à família dele. Em respeito porque era um relacionamento entre nós dois. Nunca quis mídia nenhuma. Nunca fui atrás de nada porque eu sempre quis e quero ser conhecido através do meu trabalho. Não através de fofoca, como a Jaqueline falou. Inclusive, Jaqueline, a gente conversou isso quando a gente se encontrou no dia do jantar. E você disse pra mim que... Você disse pra mim que eu tinha tido várias oportunidades pra poder entrar em reality. Pra poder prejudicar o Lucas. E nunca fiz isso. Sabe? Jamais fiz isso. Em respeito à minha história. A história dele. Em respeito às pessoas envolvidas. A nossa família. Nunca quis. Porque eu já tive oportunidades. Quando ele estava no reality. Poderia ter mandado vídeos. Sabe? O que se passou na minha relação com o Lucas. De traição. De agressão. De tudo que passou. Quem sabe sou eu que vivi. Entendeu? Eu e ele. Eu e ele. E nunca vim aqui pra poder expor nada. Agora não vou admitir ninguém. Chegar no meu direct. Ou no meu whatsapp. E querer vir me ameaçar. E querer vir me mandar mensagem. Denigri na minha imagem. Sem saber. Quem foi que espalhou o vídeo. Que pode ser amigos meus. Amigos dele. Pessoas que receberam. Ou então. Pessoas que eram conhecidas. Que tinham recebido o vídeo.